Salve, salve amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no Sperbantowns Giro de notícias aqui no nosso plantão NBA Esse vídeo tá foda, mano, só notícia top Sobe vinheta e vambora Primeira notícia que eu troco pra vocês aqui é sobre o Thiago Splitter, mano O brasileiro Thiago Splitter finalmente vai voltar a jogar Só que ele vai jogar lá na The League, mano No time afiliado ao Philadelphia Seven Sixers Que ele foi trocado ali no Atlanta Hawks pelo Philadelphia, né Então ele tá lá no Philadelphia e vai voltar na The League O que já é importante, né, mano Importante é voltar a jogar aí, tendo uma boa performance na The League E com certeza o Philadelphia põe ele na rotação do time Ele que tá com 32 anos e não atua desde 31 de janeiro de 2016, mano Vai reestrear nessa quarta-feira, então vamos ficar de olho aí E torcer pelo Thiago Splitter pra que ele jogue bem Essa notícia aqui gera uma polêmica aí sobre um problema que tá rolando na NBA, mano A NBA tá analisando de punir os times que poupar titulares em jogos Se não for por lesão, tem que jogar, mano E eu sou totalmente a favor disso Os times aí que vai chegando no fim da temporada Eles vão poupando as grandes estrelas E aí o que acontece? Você que vai no ginásio, paga o ingresso pra ver Lebron James, Karim Irving, Kevin Love Você vai lá ver o Richard Jefferson, mano? Não, não dá, mano Tem que ter as estrelas lá porque você tá pagando pelo espetáculo E a NBA tá prometendo aí punir os times aí que poupem os titulares Porque, mano, se eles são profissionais da área do basquete Eles tem que tá lá pra jogar Não tão lesionado, nem tem algum tipo de problema de saúde Tem que jogar Eu sou a favor dessa opinião E eu quero a opinião de vocês, mano Manda nos comentários aí Se você é a favor do que poupem os titulares nos playoffs Pra algum... esse tipo de coisa Manda nos comentários aí que a gente troca uma ideia, mano Ontem teve o jogo da família Curry aí Onde teve Golden States contra Dallas Mavericks E foi a quinta vitória seguida do irmão mais velho sobre o mais novo Stephen Curry, que é o irmão mais velho e muito mais famoso aí Também muito melhor, né? Muito mais habilidoso Ganhou a quinta partida seguida sobre Seth Curry O jogo foi finalizado em 112 a 87 Uma diferença de 25 pontos, mano Então foi uma bela de uma lavada aí Stephen Curry fez apenas 17 pontos Jogou mais ou menos aí, né? E Clay Thompson fez 23, mano Que tá tomando as rédeas do Golden States aí Tá fazendo mais pontos que o Curry, hein? Vamos ficar de olho nisso daí E observar que o Clay Thompson tá dominando aí Sem o Kevin Durant E o melhor jogo da rodada ontem Foi entre Chicago Bulls e Toronto Raptors, mano O jogo foi pegado Foi tão pegado Que deu treta, mano Robin Lopes e Sérgio Ibaka saíram na mão, literalmente Dessa vez teve uma trocação de soco ali Ninguém acertou ninguém, né? E eu tô pra te dizer que o Robin Lopes saiu bem Porque se pega aquele soco que o Sérgio Ibaka mirou nele ali, mano Ia desmontar a cara dele Dá uma olhada You only need the light when it's burning low Only miss the sun when it's dust snow Only know you love it when you let it go Ooh-oh-oh Ooh-oh-oh Only know you've been high when you're feeling low Only hit the road when you're missing home You only know you love it when you let it go But you let it go Uh-uh Look See, I remember when I met you as a sophomore Started out as friends, but I knew that we would want more Hit your favorite restaurant with your favorite dress on That's one of my favorite memories that I've kept on The road with me I know it's crazy how things change so quick Went from rock bottom to all this fame and shit But look I couldn't love you, but I wished I could Cause I got hurt and closed you off and you understood But look Yeah That's just blood on the leaves The champagne tastes worse when it wasn't for free That's why These thirsty bitches didn't come here with me Move along O jogo que foi pra prorrogação aí Foi finalizado em 122x120 pro Toronto Raptors Meu boost perdeu de novo Mas valeu a pena aí O Robin Lopes foi pra cima Não arregou pro Sérgio Baca Que é muito mais forte que ele E chamou pro pau, velho Chamou pro pau Trocou uns socos ali E ficou por isso mesmo E o duelo na bola ali Foi protagonizado por Jimmy Butler E Demar DeRosa, mano Mas quem venceu esse duelo foi Demar DeRosa Que marcou na partida 42 pontos Enquanto Jimmy Butler marcou 37 O boost aí ficou o jogo inteiro na frente Mas aí a reação veio com Demar DeRosa jogando muito E no final do tempo normal aí Ficou 113x113 Foi pro overtime E Demar DeRosa se deu melhor na partida pelo Toronto Raptors É isso aí galera Esse foi mais um plantão NBA pra você aqui no canal Super Bantals Curtiu? Já dá aquele seu like Clica no gostei Novo na Super Bantals Se inscreve Que todos os dias eu mando notícias Pra você ficar atualizado no mundo do basquete e da NBA Minhas redes sociais estão na descrição Me segue lá no Twitter, Facebook, Instagram Tudo com o mesmo nome É Super Bantals Se quiser me adicionar no Facebook também Como André Parise Você vai me achar muito fácil lá Tamo junto galera Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintal